Música Graduado em comunicação social pela PUC Minas, pós-graduado em marketing e especialista em planejamento estratégico e marketing interativo, Tiago Miqueri é diretor da Plan B Comunicação Online e presidente da Associação Mineira das Agências Digitais. Eu gostaria de saber um pouco sobre a agência, sobre a Plan B e sobre o surgimento, estrutura, portfólio, clientes. A Plan B tem oito anos de mercado, a gente começou a trabalhar em 2003, somos três sócios hoje. A Plan B tem aproximadamente 50 funcionários na equipe, temos clientes em Minas, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. E a Plan B nasceu com o foco muito claro de ser uma opção para um trabalho mais profundo e embasado de comunicação digital. A gente sempre, nosso trabalho sempre foi calcado no planejamento e desenvolvemos projetos, mais de 200 projetos até hoje, nesses oito anos de vida. Sempre com esse foco de desenvolver o mercado, desenvolver o mercado mineiro, trabalhar com um foco nas pessoas. Uma agência de comunicação não é nada além das pessoas que estão lá dentro. Se a gente não cuidar dessas pessoas, não proporcionar um bom ambiente de trabalho, a gente não vai conseguir produzir para os nossos clientes e entregar soluções de valor para esses clientes. Entendi. Eu queria que você desse uma dica para os alunos de relações públicas que se interessam pela área e, quem sabe, abrir um negócio. Olha, eu acho que são dois, eu vou separar em dois assuntos, empreendedorismo e atuar na área. Como eu sempre falo nas palestras, o mercado de comunicação digital cresce muito rápido e hoje a gente vive um apagão de mão de obra. O aluno que quiser participar, o estudante de comunicação que quiser participar do mercado em formação e em desenvolvimento, o mercado de comunicação digital é um mercado muito propício para iniciar uma atuação. Eu acho que o aluno tem que se envolver, ler, acompanhar, tentar se informar o máximo possível porque é um mercado que muda o tempo inteiro. E é um mercado que tende a convergir com o mercado de comunicação tradicional. Hoje existe essa separação por uma especialização de mão de obra, especialização dos fornecedores. Mas em muito pouco tempo, os clientes vão precisar de fornecedores que trabalhem com a sua comunicação como um todo. Isso já acontece em mercados mais evoluídos, isso já acontece com alguns clientes. Eu acho que isso é uma tendência que não tem volta. Afinal de contas, o problema do cliente é um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação digital ou um problema de comunicação tradicional. Falando um pouco sobre a questão do empreendedorismo, eu acho que o brasileiro é educado, em sua maioria, para ser empregado, para ser funcionário. E empreender é uma oportunidade, mas tem que empreender com critério. Eu acho que empreender com uma... Ah, eu vou contar com a sorte, é uma oportunidade. Ok, sorte tem que ter, mas ela acompanha a transpiração, acompanha muito o trabalho. Quando a gente montou a agência, eu e os meus sócios trabalhávamos 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana para fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que o profissional tem que ter muito claro isso, que empreender não é só, ah, virei dono do meu negócio, estou tranquilo, não. Pelo contrário, você vai trabalhar mais do que um funcionário normalmente trabalha. E o conhecimento do segmento é muito importante. Então, você quer empreender em uma área, trabalhe naquela área durante um tempo, entenda como ela funciona, para depois você aplicar conceitos novos no seu negócio. Foi o que eu fiz, foi o que outras pessoas que eu conheço fizeram, eu acho que isso faz muito sentido. Vá para a sua área, trabalhe durante um tempo, entenda como aquilo acontece e depois monte o seu próprio negócio. E nunca pare de estudar, nunca pare de se especializar, nunca pare de fazer contatos e relacionamentos. Eu acho que para o empreendedor, a rede de relacionamento é algo essencial, porque é aquilo ali que vai abrir portas inicialmente para ele. E eu queria agradecer por você estar aqui no U13 Recebe, em comemoração dos 40 anos da Faculdade de Comunicação. Eu que agradeço a oportunidade, como filho da casa, eu fico muito feliz de retornar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.